Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao podcast Rolê Acadêmico. Eu me chamo Joel Moura e sou o criador e mediador desse podcast. Pois bem, eu sou professor, pedagogo, especialista em alfabetização e letramento e mestrando em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual Ceará. Nos últimos meses, eu criei um Instagram com o intuito de fazer publicações referentes a normatizações de trabalhos acadêmicos a fim de facilitar a vida de alguns estudantes que têm dificuldades com trabalhos científicos. Então eu fiz alguns posts falando sobre como fazer um resumo, estrutura de um trabalho acadêmico, projeto de pesquisa, currículo Lattes, entre outros. Contudo, a ideia, eu tive a ideia de ir mais além, de criar um podcast. Mas, e aí, como é que eu iria falar de produções acadêmicas em um podcast? Foi então que eu tive uma ideia, tive um insight. Eu, como professor e estudante da área de educação, eu percebo que existem muitos vídeos, vídeos, áudios, falando como a gente deve dar aula, administrar uma aula, ou o que trabalhar, mas voltados para práticas pedagógicas. Mas, nenhum até o momento, nenhum canal, ou podcast, no caso, falando sobre livros acadêmicos, falando sobre leituras necessárias à nossa formação. Foi então que eu tive a ideia, já estava com essa ideia na cabeça, de fazer um canal no YouTube. Eu estava pensando assim, não, vou fazer um canal no YouTube para ajudar pessoas a discutir sobre livros acadêmicos, livros acadêmicos que são necessários à nossa formação. Mas, por que que eu pensei, e eu cheguei a isso? Como eu falei, alguns, quando a gente faz alguma pesquisa na internet, ou precisa fazer alguma pesquisa na internet, a gente sempre se depara com práticas pedagógicas, práticas de ensino, e nunca sobre leituras voltadas à nossa formação. Então, como na minha rotina do mestrado, eu faço muitas leituras acadêmicas, eu preciso fazer leitura de artigos, leitura de livros. Então, eu me sinto mais preparado quando eu externalizo, quando eu falo sobre, quando eu converso sobre. Foi então que eu tive a ideia de não só trazer dicas de normatizações de trabalhos acadêmicos no Instagram, mas de trazer esses livros que eu leio e que eu me sinto, que eu aprendo mais fácil falando. Então, foi aí que eu tive a ideia. Não, então eu vou falar, vou gravar e vou publicar, né? E o que que isso ajuda? A quem que isso ajuda, né? No nosso meio, no meio acadêmico, no meio universitário, a gente sabe que o número de bolsas, ele anda decaindo a cada dia, né? Cada dia mais com os governos que vêm entrando, o governo vem saindo, vem tendo um sucateamento da educação, né? De uma forma avassaladora. Então, o número de bolsas, ele vem caindo no espaço científico significativamente. E isso acaba fazendo com que o estudante não estude apenas. Ele precisa trabalhar, ele precisa dar conta da sua vida profissional, dar conta da sua vida pessoal e, com isso, ainda conciliar com a vida acadêmica, né? Porque ser apenas acadêmico com bolsa, hoje em dia, é um luxo, né? Então, assim, eu trago esse podcast com a ideia de conversar sobre livros e produções acadêmicas, artigos científicos comuns à área da educação e da formação de professores. Por que comuns à área da educação e da formação de professores, né? Como eu sou professor, faço mestrado em educação, voltado para a área de formação de professores, minhas maiores leituras são sobre formação de professores, são sobre educação. Então, eu vou trazer aqui as minhas leituras do meu dia a dia e vou discutindo elas com vocês, né? Vamos fazer assim, eu vou apresentar, né? Eu vou trazer ao máximo a visão do autor, evitar ao máximo expor minha opinião pessoal, né? Colocar minha opinião pessoal. Então, eu vou trazer para facilitar a leitura. Ah, porque chega um momento que a gente tendo que dar conta dessa correria, dessa correria diária, de ser universitário, de ser trabalhador, né? De ser dona de casa, para quem é dono de casa, né? Então, há muito essa dificuldade de fazer as leituras necessárias à formação. E essas leituras, elas acabam ficando defasadas, né? Então, a gente não consegue dar conta depois, não consegue dar conta. Então, a ideia de trazer esse podcast é de apresentar leituras acadêmicas a quem um dia venha precisar, a quem um dia queira falar sobre, a quem tem alguma dúvida, que leu um texto e que estava com muita coisa na cabeça assim, bicho, não entendi nada, ou estava numa correria danada e não conseguiu ler direito, não entendi nada, né? Então, o podcast, eu tenho essa perspectiva de trazer a visão dos autores, né? Trazer o máximo possível do livro no podcast. Então, eu não vou fazer a leitura do livro, claro, né? Então, sempre eu vou trazer o livro, na capa eu vou trazer o livro, o autor e o capítulo. Se for um livro muito grande, vamos dizer assim, por exemplo, se for um livro de três capítulos, então eu vou dividir o podcast, os episódios, em três episódios. Vou tentar ao máximo não ultrapassar 15 minutos, né? Porque senão não torna algo cansativo. E já que é voltado para quem tem uma rotina diária pesada, uma rotina diária que precisa conciliar o trabalho com a universidade, também passar algo de mais de 15 minutos, algo meia hora, algo extenso, né? Acaba que não sendo uma opção viável. Então, é isso que eu pretendo fazer, né? Trazer o meu conhecimento, trazer, servir do meu conhecimento para aqueles que precisam, para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de conciliar essa vida acadêmica, né? E principalmente também aqueles que às vezes não têm acesso ao livro, né? Hoje o livro, o livro, né? Como disseram por aí que o livro seria coisa de rico, né? Quem usa livro, mas é rico, né? Muita gente acaba não tendo acesso ao livro, principalmente livro acadêmico. Já não tenha livro didático, já não tem paradidático. Quem dirá livros acadêmicos? Então, é uma forma de aproximar aqueles que estudam afastado da zona urbana dos seus estados e que não conseguem acesso ao livro, ou que o livro demora muito a chegar e que precisa estudar para uma prova, ou precisa ter ideias, né? Com base naqueles autores e que não conseguem ter acesso ao livro. Então, assim, então é isso que eu trago, né? A perspectiva é de trazer essa ideia, aproximar aqueles que são afastados da região urbana, né? E que têm dificuldade ao acesso ao livro. Aqueles que durante o seu dia a dia, na correria diária, têm dificuldade de fazer as leituras necessárias à sua formação. E aqueles que têm dúvidas, que leem ou conseguem ler, e que precisa ter uma visão diferente daquela da sua leitura, né? Porque por mais que eu leia a mesma coisa que o meu amigo e seja pedido para a gente apresentar as nossas ideias ou o que a gente entendeu, as perspectivas do autor, sempre vai ter alguma coisa diferente. Então, por mais que você leia o mesmo livro que eu, você vai ter uma visão diferente do que a minha, né? Porque suas experiências são diferentes do que a minha, sua realidade é diferente do que a minha. Então, as percepções sempre vão ser diferentes. Então, a ideia de trazer são momentos em que, principalmente agora nessa pandemia, a gente tem dificuldades em aproximar e discutir produções acadêmicas, né? Então, fica aqui esse primeiro, esse episódio que eu vou chamar de episódio 00 como uma forma de apresentar, me apresentar e trazer as perspectivas para esse podcast, né? Então, eu busco justamente trazer essa discussão do livro, trazer a visão do autor, aproximar aqueles que têm dificuldade com a leitura, aqueles que não conseguiram entender ou aqueles que querem ter outras visões. Então, obrigado a todos, né? Os próximos episódios, vou começar com pedagogia da autonomia, claro, clássico da área da educação. Então, deixo aqui esse episódio de apresentação e de perspectivas para aqueles que quiserem seguir o canal. Então, sigam no canal, sigam no Instagram, está disponível também no YouTube, não só no Spotify, mas em diversas plataformas de streaming. Então, no YouTube, né? Tem o Instagram, sempre vou estar lá divulgando no Instagram. E é isso, obrigado a todos. Eu espero que vocês estejam no próximo episódio com Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Obrigado a todos. Voltei todo o episódio para me ouvir antes de publicar e, nossa senhora, quanto vício de linguagem. Peço perdão, peço desculpas, mas é a primeira vez que estou fazendo isso e é completamente diferente de eu estar dando a aula, onde eu estou interagindo, estou conversando, eu estou vendo outra pessoa e isso foi bastante diferente. Então, eu peço que relevem e que tentarei melhorar nas próximas vezes, né? Ressalto também que, as próximas vezes, tentarei trazer alguém sempre que possível, alguém para comentar, não só eu, sempre alguma outra pessoa que possa estar discutindo e apresentando as ideias dos autores comigo. E é isso, obrigado. Procura seguir, segue no YouTube, segue aqui no Spotify ou em qual plataforma você estiver ouvindo. Deixa o like e, se possível, deixar comentário, compartilhar e marcar o Instagram que está aqui na descrição. Eu agradeço demais. Obrigado. E é isso. Olá a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao podcast Rolê Acadêmico.